Opa, aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem, mais uma vez galera pra perguntar, e dessa vez aqui mais um vizinho, mais pro nosso querido Boku no Hero, ou Boku no Hero, na verdade é Blue Lock né, que hoje também a gente é de Boku no Hero, bem confundindo, não esquece a sériezinha né cara? Sim cara, vamo lá pô. E galera, a gente, claro, pedi pra deixar aquele likezão, não se relacionar o membro aqui do canal, que é muito, muito importante pra gente, e também é claro, se puder né mano, sempre dar esse apoio enorme, deixar aquele likezinho fortalecido, fica muito feliz né cara? Com certeza mano, quem puder virar membro vai tá ajudando a manter o canal de pé, vai tá tendo acesso a mais de 600 dos exclusivos, todo o conteúdo do canal saindo de forma antecipada pra vocês, então vale muito a pena. Pro pessoal que já é membro, obrigado pela força, agradecer aqui mais que especial ao Gabriel, ele dá uma força enorme há muito tempo, então muito obrigado tá? Meu coração ajuda demais, demais mesmo, e cara, bora lá? Exato, foi muito, muito obrigado, muito obrigado, foi incrível, sem dar pra gente verdade mesmo, temos a agradecer, e sim cara, sem mais delongas então, bora lá mano, mano chinesinho, let's go. Ok cara, vamos lá, um, dois, três, vai, vai de novo, um, dois, três, vai, um, dois, peraí, cara tá tudo certo com o teu OBS, cara e com o teu OBS, como é que tá o teu OBS aí? Eu não mexo a dele, eu também não mexo, cara, mexe, mexe, mexe muito, isso é coisa de sua cabeça, mano, você tá ficando maluco, ah, o cara fez o livro como livro ali, né, foi, ele que tem a polícia da mãozinha, né, ele faz assim ó, ele faz a mãozinha ali e ele enxerga tudo, né, ó, mesmo com o cabelo no olho ele enxerga, então. É o alfranjinha, né, é o alfranjas. O cara é o famoso Costinha, né, é o alfranjinha. O cara é o alfranjinha, né, é o alfranjinha, né, é o alfranjinha. É, tem que ter, né, pô, se é pra virar o melhor centroavante, tem que ter talento. É, você não, você não é um centroavante muito bom, cara. Aí era melhor ele ser o meio campo, né, mano, armador, né, pô. É, era melhor, né, mas... A pressão, mano. Tá cheio de vingança. Tá cheio de vingança. Na teoria é bom, né, mas na prática, mano. Botou os 10 no ataque, né, os 10 no ataque. É que aí isso só dá certo porque não tem os caras na posição de ofício, né. É, aí também as minhas minhas final, né, mano. Tem que ter metade que o goleiro vai também, né. Olha lá. É muita zica isso. Esse cara é de choque, olha. É. Esse cara nunca que vai parar o centroavante, cara. Óbvio que eu não passo, né, mano. O cara, o atacante deles é esse, mano. Não tem jeito. É, mas o Prata vai tá ali, não mostrou ele. É, né. Olha lá. Ai, meu, cara. Muito bom esse jeito que eles ilustram, né, mano. Essa... Essa... Essa fumaça que vem, esse... Essa luz. É o famoso lido como um livro, né, mano. Mandou que falado, tá ligado? Já era, agora acabou. É, se tivesse chutado, mano, ele ia ter feito gol, mano. Porque ninguém... O cara não é goleiro de ofício, velho. É. É, esse cara virou atacante também, pô. Sempre é ele, olha isso. É. Ah, agora vem o Zé Dibri, né. Pô, é que é liso, mano. Futebol bonito, né, que nem, pô, a gente fala aqui. Ah, o coisa da agilidade main, né. Dale. Ele vai tomar um tapão. Mais um tapão nesse gol. Aí ele erra. Seria insano se ele errasse, mano. Cara, ele é o cara mais completo daí, até agora que a gente viu, mano. Não tem como, velho. Gaveta. Ele é o mais completão que a gente viu até agora, mano. Ele e o do Dibri, mano. Sim. Esse trio é o mais da hora, mano. Sim. O maluco ali. Aí o de cabelo loiro, o Dribri Man. Ele. Ia falar com o mano lá, será? Franginha? Sei lá. Não tem como. Olha isso. Ele passa olhando, mano. Mas é, mano. Quando você tá na Cava do Mundo, você se troia, eu sou de uma nação, filho. O cara, velho. Ele gostou, hein, mano. É tão gostoso. Cara, mas... Cara, esse anime tá bem legal, mano. Ele tá surpreendendo. Tipo assim, essa parte foi muito da hora. Ele fala assim, mano, isso é tão gostoso, tá ligado? Achei que ele ia ficar, mano... Ia pesar na mente dele, tá ligado? Mas ele não, velho. Ah, ele gostou, tá ligado? Sim. Mas eu vou falar uma coisa pra você, mano. Mas é o que eu tava falando, mano. Quando você tá na Copa do Mundo, você se troia, eu sou de uma nação, velho. O futebol é isso, mano. Sim, cara. Você tá contra o time, você tá destruindo, mano. O sonho do time ali, velho. Os caras ganham. Tem refeição. Cara, esse cara aí, mano, ele é o que menos faz coisa, porque ele fica só no gol. Mas ele também é preocupante, né? Porque pode dar uma enfrujada, né? É. É o famoso faro, né? Hum. O faro do centroavante. Esse não é o faro do rato. Faro, mano. O que que eu disse? Ele é... O centroavante, pô, chama a gol, né, velho? É, os Zetas, né? Ah, esse cara aí toda hora, ah, eu tô triste, ah, eu tô no meu canto. Cara, só o que ele tem que fazer pra eu parar de ficar triste, mano. Ah, mas aí ele vai ficar, mano, aí você mata o que você tá falando, velho. Se tornar membro do canal, né, velho? Aí ele vai, nossa. Aí ele, pô, vai ficar, mano, mais que feliz, né, velho? O bichão, mano, mais simples vídeo já pronto. Tudo quanto com a nota de espada. Animes exclusivos. Vota pros curiosos animes. E não, foi o nosso nome pro canal, né, velho? Não. É, teórica, é, ficar, tipo, feliz com a tristeza dos outros é foda. Você ficar feliz que você ganhou é uma coisa boa, mas agora ficar feliz... Você fica feliz que você ganhou, né, não que o tipo inimigo perdeu. Tá em êxtase, né? Tá em êxtase, né? Aí já é demais pelo resto, né? Tá em êxtase. Tá em êxase. Tchau. 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 O cara tá lesionado. Não, não é que tá lesionado. Ah, então. Pô, ele joga tipo de segura, né? Porque... Sim. Sim. Esse bloco deve ser muito bom, só que aí ele tá pátria. Seixou a parte da mãe. Seixou. Ah, ele jogava futebol também, hein? Hum, então. Seixou a parte da mãe. Caralho, eu também tinha afeição dele, ele foi mó sério, hein? Uai. Jamante bruto. Vamos ver o que ele vai jogar aí. Ah, o time V já tá de boa. Ixi, ó. Eles vão subir quem fez gol, então. Vai. E galera, vai descer, ó. Ó. Já deu mó buff. Olha lá, tá os três, mano. Vocês viram, né? Os três tem gol na conta. Ó. Ó, mencê, ó. E o Deus me disse. Ó. Ó, da hora a arte do Messi Não tão parecida, mas legal, né? Ah, legal, pô Eu acho que foi um dia até a gente me dizer Qual foi o filme W Ah, então Ah, então Ah, então Ah, um jeito de polir também Polir o físico é importante Aí, motivando parceria Você é louco, mas o cara é monstro Tá, correr e falar assim Ah, ele meio que virou Já puxou o extinto Ah, ele é muito foda Ele virou capitão, tá ligado? Apesar que quem é o capitão mesmo é aquele outro cara Que organiza a galera É, não queria falar nada Mas até o momento Ninguém conhece ainda, né? Foi só um mal ímpar Também não vamos Calma, calma Calma Por enquanto, é Aí, ó Olha até É, senão fica pra trás, né, mano? Ó, da hora Acabou Próximo Incrível Amazing Amazing Comenta aqui embaixo Tá achando Deixa aquele likezão Quer tentar mais alguma coisa? Não Então, né Galera, deixa aquele likezão E é isso Muito bem de coração E valeu Falou Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso agradecimento pra você Valeu por estar ajudando A manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano Cara Sem palavras, Gabriel Você é um, mano Uma lenda entre as lendas Como eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial A você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara